Boa tarde a todas e a todos. Sejam muito bem-vindos novamente ao canal do Sefor. Estamos iniciando, neste momento, o nosso segundo encontro dos debates, da jornada de debates religiosos do Sefor. E, desta vez, com um tema importantíssimo para todos nós, para a nossa democracia, para o povo brasileiro, que é o tema Mulheres na Política. Meu nome é Geraldo Leite e eu sou consultor da Câmara dos Deputados, consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Este evento é organizado, esta jornada é organizada dentro do Sefor, que é a Escola de Governo da Câmara dos Deputados, com a participação da consultoria legislativa. Eu sou moreno, pele morena, pele preta, de acordo com a classificação do IBGE. Tenho cabelos castanhos claros, os olhos castanhos claros. Tenho 55 anos e o rosto bastante arredondado. Estou dizendo isso para que as pessoas que nos acompanham com dificuldades visuais possam tentar me identificar. É um prazer muito grande receber todos e todas vocês aqui hoje nessa nossa conversa. O Brasil é um país desigual do ponto de vista socioeconômico. Aliás, é um dos países mais desiguais do mundo. Vivemos aqui, na verdade, situações de verdadeiro forço social que separam pessoas muito ricas e pessoas extremamente fortes. As desigualdades que nós verificamos no nosso país, essas desigualdades têm outras repercussões. E nós podemos também falar, além de desigualdades sociais e econômicas, podemos falar também de profundas desigualdades nas relações entre homens e mulheres. Só para se ter uma ideia da nossa situação, a Câmara dos Deputados, que é uma casa a casa do povo brasileiro, é composta de 513 deputados e a representação feminina não chega a 15% do total de cadeiras da Câmara dos Deputados. É a mesma situação no Senado, é a mesma situação em geral nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Isso faz com que o Brasil tenha, no cenário mundial, uma das piores representações femininas do mundo. Nós estamos aqui hoje para conversar muito seriamente sobre isso. Para isso, o nosso canal recebe a doutora Edilene, que já esteve conosco no encontro anterior. A doutora Edilene é professora de cursos de graduação e programas de pós-graduação. Recebemos Hermelinda, que é consultora em políticas públicas e é doutoranda em estudos feministas pela Universidade de Coimbra. Recebemos a Daniela Travalha, que é analista do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Espírito Santo e doutoranda pela Universidade de Essex, na Inglaterra. E recebemos Ana Luísa Baques, que é nossa colega de trabalho na consultoria legislativa. Ela é também doutora, mestre, professora e consultora legislativa da Câmara dos Deputados. Nós vamos conversar, então, sobre as mulheres na política. Por que temos uma representação tão desigual entre homens e mulheres na política? A Câmara dos Deputados tem iniciativas importantes. Nós temos uma Secretaria da Mulher que organiza, de certo modo, as frentes de atuação, as pautas de atuação da bancada feminina e das reivindicações e de todo o movimento feminista da própria sociedade e que se apresenta à Câmara dos Deputados. Além disso, nós temos ainda a Comissão da Mulher. A Comissão da Mulher é uma comissão permanente da Câmara dos Deputados e é uma comissão de defesa dos direitos da mulher. É uma comissão permanente formada de deputados e que tem atribuições específicas de acordo com o próprio Regimento da Casa. E ainda temos uma terceira forma de organização da pauta feminina, das mulheres, das deputadas e ainda como um espaço importante de luta pelos direitos das mulheres, que é a bancada feminina. Temos, portanto, então, esses três espaços no âmbito da Câmara dos Deputados. Nesse momento, inclusive, a propósito aí e como parte desse interesse que o tema tem para a Câmara dos Deputados, está sendo organizado um curso virtual, um curso organizado pela Escola Virtual de Cidadania da Câmara dos Deputados. As imagens desse curso estão aí na tela, inclusive com o link de acesso evc.câmara.leg.br. É um curso. O curso tem exatamente esse nome, curso Mulheres na Política, e é um curso com algumas etapas que eu vou falar sobre elas. Um primeiro momento do curso. O que é preciso para que uma mulher seja candidata e do ponto de vista mais formal da organização da sua documentação. Um segundo ponto de debate, um segundo percurso. Como aumentar as chances de vencer as eleições. O terceiro. O que é preciso conhecer para construir o plano de campanha. E, por fim, como superar as dificuldades de ser mulher na política. Há, portanto, um conjunto de atividades, um conjunto de frentes diversificadas de ações na Câmara dos Deputados, no Senado e na própria sociedade, para vencer essa triste colocação do Brasil no cenário internacional, no que se refere à representação da mulher na política. Nós estaremos, então, conversando sobre isso a partir deste momento. Por que que esse tema é tão importante para a democracia e para o povo brasileiro? Olha, a própria Constituição brasileira, ao definir as linhas gerais do Estado Democrático de Direito, diz que há uma igualdade fundamental entre todas as pessoas e uma igualdade entre homens e mulheres. A Constituição diz também que um dos objetivos da nossa República Federativa é a construção do bem de todos, a promoção da igualdade, vencer todas as formas de desigualdade sem nenhum tipo de discriminação. Portanto, de acordo com o tracejado da própria Constituição e da moldura que a Constituição faz do Estado Democrático de Direito, não há justificativa aceitável para que as mulheres, sendo quase 52% da população brasileira, tenham apenas 15% de representação na Câmara dos Deputados ou no Senado. Na verdade, sequer chega a 15% esta representação. Vamos falar sobre isso com quatro estudiosas do assunto e tenho certeza que as diversas falas serão muito esclarecedoras e vão nos ajudar a pensar saídas para essa nossa realidade de hoje. Estará primeiro conosco, nós faremos, então, quatro blocos de exposição. começaremos pela doutora Edilene, em seguida a doutora Ana Luíza, no terceiro bloco a doutora Hermelinda e no terceiro bloco a doutora Daniela Trabalho. Nós, então, iniciamos a partir de agora, nós iniciamos a partir de agora essa exposição, a conferência da doutora Edilene, e eu faço para ela uma pergunta provocadora. De acordo com a União Interparlamentar, que é um órgão que congrega todos os parlamentos do mundo, o Brasil se encontra hoje na centoagésima, quadragésima, primeira posição na representação feminina no parlamento. Nós, então, temos essa desconfortável posição no cenário mundial. E eu te faço, doutora Edilene, e pedindo aí a sua contribuição, por que temos tantas dificuldades para eleger mulher? Por que não elegemos mais mulher? Uma palavra. Boa tarde, boa noite, bom dia, a depender do horário em que nós nos encontrarmos aqui por essa telinha, por meio dessa tela, eu começo cumprimentando a Cefor pela iniciativa junto com ela a Câmara dos Deputados, e na pessoa de todos e todas que nos acompanham, eu cumprimento o doutor Geraldo Leite, conferencista desse painel, e que coloca essa indagação tão importante. Por que nós não elegemos mais mulheres? Antes de tentar elaborar uma resposta, é fundamental o que nós, e aqui aproveito para cumprimentar as mulheres presentes, minhas colegas de debate, cada uma no seu campo de atuação e com pesquisas para desvendar este problema que a pergunta inicial revela, já cumprimentando, eu digo que o ponto de partida é reconhecer ao lado desse número incômodo que o Brasil ocupa na participação de mulheres na política interna, revelando o que é o Brasil para o mundo, no que se refere a mulheres na política, antes de tudo é fundamental nós termos a compreensão, registrarmos um fato incômodo, mas que é um ponto de partida inicial, claro, para a nossa conversa. O Brasil ainda é patriarcal, misógino, racista e, claro, capitalista num dos vieses mais perversos do modelo capitalista mundial. O doutor Geraldo Leite iniciava comentando números e registrando o fato de que o Brasil conta com uma extrema desigualdade social ao lado de uma grande riqueza concentrada em poucos. Então, o primeiro ponto aqui para começarmos a explorar o assunto é reconhecer que, no Brasil, igualdade ainda é um valor que se encontra apenas no plano formal. reconhecer o formato, a configuração da sociedade brasileira excludente é importante para que nós possamos, a partir daí, além de combater a exclusão, a partir daí podermos fazer algumas ofertas de superação dessa realidade, desse cenário. Num segundo momento, ciente desse quadro, é fundamental romper com a psicologia social da dominação, essa que recusa a diversidade. Então, quando nós falamos de mulheres na política, nós estamos falando de um grupo vulnerável ao lado de tantos outros grupos vulneráveis que também precisam de inclusão e visibilidade no mundo público. quando nós falamos da psicologia social da dominação, nós estamos nos referindo a uma naturalização da exclusão, uma naturalização da invisibilidade de mulheres na cena pública. O doutor Geraldo falava dos percentuais da Câmara dos Deputados, que é baixíssimo quando nós identificamos que mulheres, 52% da população brasileira, igualmente do eleitorado, ou seja, metade da população brasileira, é também a mãe da outra metade. E quando nós constatamos que há apenas 15% de 513 no parlamento, nós temos a fotografia dessa desigualdade, dessa exclusão sistemática das mulheres da vida pública. então eu destacava que o primeiro ponto para começarmos a elaborar a resposta a essa pergunta é compreendermos a sociedade brasileira como ela é. A partir daí começarmos a romper com a psicologia social da dominação, em que resta naturalizada a exclusão e as pessoas se acostumaram a conviver com esse cenário. ele precisa ser rompido, além de um pacto interno de cada uma e cada um de nós, é preciso questionar o porquê, já que não há nenhuma razão, seja física, seja intelectual, para a inclusão das mulheres no mundo da vida, precisamos nos acostumar, diferente da acomodação a esse cenário, precisamos nos acostumar a questionar o porquê desse quadro e dessa situação no Brasil. Ao questionar, significa dizer que nós teríamos que rever a própria ideia de justiça para indagarmos se o formato apresentado serve. Como nós já sabemos que não serve, como nós já destacamos que não é admissível a convivência com esse quadro de exclusão, passa, portanto, uma das nossas propostas e um dos nossos compromissos, passa, portanto, com essa necessidade de reelaborar a própria ideia de justiça, buscando, claro, o reconhecimento da diferença como natural e eliminando a ideia de permanência do quadro de exclusão e desigualdade visto. É bem verdade que nós poderíamos dizer que com, já sabendo todas e todos, que há cotas, seja para o registro de candidatas, que há cotas para a aplicação dos recursos públicos envolvidos nas empresas e, principalmente, ciente que há cotas para o uso do tempo no rádio e na televisão destinadas das mulheres, claro, que ciente desse cenário de cotas, nós vivemos hoje, principalmente nas eleições municipais de 2020, um cenário diferente dos últimos anos. A pergunta na sequência é se, mesmo com o cenário de cotas, se, de fato, a partir daí, nós conseguiremos incluir mais mulheres, dar voz a mulheres no campo público, no campo da política, para que nós possamos começar a falar de uma reconstrução do princípio da igualdade para trabalhá-lo a partir da ideia de igualdade substancial. Sim, quando nós falamos desse cenário atual em que já podemos contar com alguma parcela desses recursos, eu destaco que esse é o ponto do qual a sociedade brasileira não admite mais retroceder. Então, cotas para as mulheres registrarem suas candidaturas, partilharem dos recursos públicos e ocuparem o tempo do rádio e da televisão para apresentar suas propostas, esse é o ponto do qual nós não admitimos mais retroceder, nós não admitimos mais recuar. Mas será que ele é suficiente? Quotas de 30% dos cargos para registro, notem que nós ainda não estamos falando de cotas garantidas para ocupar as cadeiras no parlamento. As cotas que nós temos na legislação eleitoral brasileira ainda se referem ao registro das candidatas. A garantia é apenas de registrá-las, ainda assim, como também sabemos, com a desfuncionalidade ainda existente das chamadas candidaturas fantoche. Então, cotas são um ponto de partida essencial, não tenho dúvida. E nesse ponto nós avançamos um pouco mais desde 2018 com a interpretação da legislação brasileira a partir da Constituição. Ela, Constituição que dura já há mais de 30 anos no Brasil, é surpreendente que só em 2018 nós tenhamos nos dado conta de que as mulheres precisam ser incluídas inclusive com recursos, com recursos financeiros. E aqui quando nós falamos de dinheiro, é claro, no mundo capitalista custa caro a inserção das mulheres assim como de todas as pessoas nesse campo tão competitivo que é o campo público. Muitas pessoas podem se questionar se custando caro como estou aqui anotando, se valeria a pena gastar esse dinheiro público na política. Já ouvi muitas críticas, inclusive pela Câmara dos Deputados, pelo Parlamento Brasileiro, passaram várias propostas para retirar recursos dos fundos públicos destinados às eleições e aos partidos políticos para aplicá-los em outras possibilidades. e eu sempre disse e reafirmo que a democracia brasileira precisa sim dos recursos públicos, as mulheres têm o direito a utilizar essas cotas e me parecem, aqui já abrindo um pouco parte do que nós vamos discutir daqui a pouco na etapa dos debates, me parece ainda muito pouco, apenas 30%. eu dizia que custa caro estar na política brasileira e bom que o dinheiro público possa ser aplicado nem que seja para a inclusão de algumas mulheres na política. Quando eu falo algumas, eu já apresento a minha crítica para dizer que cotas como ponto de partida não podem ser, como me parece estar colocadas, não podem ser ponto de chegada. o ponto de chegada ao qual a sociedade brasileira tem que se comprometer é com a partilha igualitária dos espaços nos parlamentos. Por isso que a necessidade de aprimoramento da legislação brasileira vai exigir retomar o debate a respeito do projeto de emenda constitucional número 23 que tramitou no Senado da República em 2015, se encontra lá arquivado, esse projeto propunha, cuidando do devido escalonamento, propunha que até 2030 se garantisse a ocupação paritária dos lugares no Parlamento brasileiro. Notem que ao se garantir a ocupação parelha dos espaços no Parlamento, aí sim, parece-me, nós estaríamos buscando realizar a democracia substancial que a Constituição brasileira nos prometeu desde a sua promulgação. Então, eu começo dizendo que nós não elegemos mais mulheres porque a elas não é dado o mesmo tempo de exposição pública que os homens, a elas não é conferida a mesma parcela de recursos e mulheres ainda nesse conjunto com vários recortes como mulheres negras, as mulheres ainda não estão representadas no mundo público da vida como merecem e ainda não conseguiram, daí a necessidade de eventos como esse, ainda não conseguiram romper a superestrutura excludente do formato estabelecido pelos grupos dominantes para a sociedade brasileira. A luta de mais mulheres na política portanto passa pelo combate à desigualdade social, passa pelo combate a essa naturalização com a exclusão e principalmente com o combate à violência política contra as mulheres que a duras penas ainda conseguem chegar a alguns lugares públicos para essa necessária representação. Nós não elegemos mais mulheres ainda porque as mulheres não ocupam em condições de igualdade os mesmos espaços, a mesma visibilidade e ainda não partilham dos mesmos recursos que os homens. E para finalizar que minha fala nesse primeiro momento, as mulheres ainda não ocupam nas mulheres partidárias nos mesmos lugares que os homens. As mulheres portanto ainda não têm a gestão efetiva dos recursos públicos destinados aos partidos políticos para que elas, nós, possamos participar desse debate e deliberar em igualdade de condições a aplicação desses recursos. Então, num primeiro momento, esse é o cenário que me parece responder a essa pergunta aqui tão instigante colocada pelo nosso queridíssimo conferencista, ele que, sei bem, tem também realizado uma série de estudos nesse campo e pode também ele apresentar para nós algumas sugestões importantes para a inclusão e visibilidade das mulheres na política. E quando eu falo dessa inclusão e visibilidade tomando o cenário a 15%, quase 15%, é fato que nem mesmo esse percentual é capaz de representar toda a diversidade que o conjunto de mulheres brasileiras apresenta. Eu estou falando das mulheres negras ainda menos representadas que as mulheres não negras, eu estou falando das mulheres das águas, eu estou falando das mulheres da floresta, enfim, eu estou falando dessa multiplicidade cultural e étnica que compõe as mulheres do Brasil. No próximo bloco em que começarmos os debates eu poderei apertar aqui alguns parafusos dessas minhas idades, poderei amarrar mais um ou outro elemento que eu precise reafirmar para então poder dar alguma contribuição para esse debate tão essencial. Muito obrigada, muito obrigada à Câmara, muito obrigada ao Cefor, muito obrigada ao doutor Geraldo Leite e às minhas colegas de debate. Até daqui a pouco. Muito obrigado, doutora Edilene, amiga queridíssima, e agora então passamos para o segundo ponto da nossa conversa de hoje com a Ana Luísa da BACS. A Ana Luísa é consultora da Câmara dos Deputados e tem uma pesquisa, um trabalho enorme nesse tema especificamente e ela vai conversar conosco sobre as cotas na formação das chapas eleitorais brasileiras. Bom, nós pudemos dizer, Ana Luísa, que o Brasil não está parado. nós temos algumas iniciativas no sentido do enfrentamento dessa extrema desigualdade na representação política de homens e mulheres. E uma dessas medidas, uma proposta, uma regra da legislação eleitoral da Tedeira é justamente a são as cotas para a formação das chapas de candidatos, em que nós temos na verdade não é, embora conhecido como cota de mulheres, é a cota dos gêneros porque tem que haver então uma correlação mínima e máxima, mínima de 30 e máxima de 30, de 70% em relação a cada sete. E eu te pergunto, quais são os limites e as possibilidades do sistema de cotas tal como ele está previsto na legislação brasileira? Ana Luísa, com a palavra. Oi, boa tarde a todos e a todas. É um grande prazer estar conversando aqui com vocês sobre esse tema tão importante, como pensar em como estimular a participação das mulheres na política no Brasil, onde a gente tem uma situação tão ruim em termos de percentuais no parlamento. antes de eu entrar nesse tema, eu só queria frisar uma coisa sobre o curso de política que o Geraldo mencionou antes, porque ele é uma das iniciativas que a Câmara tem feito, né, para ajudar a esse, estimular, né, esse curso que o Geraldo mencionou no início, eu só queria frisar que ele é um curso gratuito, né, que ele é acessível a todos, ele é dirigido principalmente para as mulheres candidatas, mas ele está aberto a todos os cidadãos, né, e ele é desse tipo auto-instrutivo, né, você acessa quando você quiser, você faz seu próprio percurso, né. Agora, claro que iniciativas desse tipo de formação, né, são importantes, mas elas não conseguem sobrepujar todo esse quadro complicado com o qual a gente lida quando está falando da participação política das mulheres, né. A ferramenta essencial que tem sido usada, né, para acelerar essa participação do aspecto de vista legislativo, né, um mecanismo legal, tem sido as cotas, né. As cotas, falando aqui especificamente, então, das cotas, nas eleições, né. Alguém ali, Beatriz Goulart, fez uma pergunta que é sobre os tipos de cotas, né, é uma pergunta importante, porque justamente são, existem basicamente dois tipos de cotas estabelecidas por lei, tá, são as duas que ela menciona, a lei, as cotas de candidaturas, né, quando você estabelece, é o caso do Brasil, é um exemplo, né, você estabelece que daquele número de candidatos que um partido ou uma lista de candidatos lança, um percentual X tem que ser de mulheres, né, então, isso são cotas de candidaturas. O outro tipo é a reserva de vagas, né, quando você estabelece que de uma determinada casa legislativa, um determinado percentual tem que ser de mulheres, né, aquelas vagas ficam reservadas para as mulheres, né, essas, na prática, no mundo, essas cotas legisladas, né, se observou uma grande adoção dos países por essas cotas, a partir da conferência, da conferência Mundial das Mulheres em Pequim, em 1995, tá, que foi organizada pelas Nações Unidas, né, antes de, dessa conferência, tinha apenas dez países no mundo que usavam cotas, né, o primeiro país, aliás, foi a Argentina, né, que tem dado exemplos muito bons a esse respeito, né, a Argentina adotou em 1991, antes disso, haviam cotas não legisladas, que eram cotas adotadas em países nórdicos, assim, onde que as mulheres de alguns partidos tinham conseguido conquistar no interior do partido, né, mas era do seu partido, né, quando a gente fala cota legislada, é uma cota estabelecida por lei no parlamento, que diz que todos os partidos têm que observar esses percentuais, né, então, dez países no mundo antes de 1995 tinham cotas só, e dez anos depois, cem países já tinham adotados, né, esse tipo de cota legislada, de candidaturas, que a gente tem aqui, tem 50, na última vez que eu vi, eram 56 países no mundo que adotavam, né, e o que se observou, assim, falando em termos de média mundial, a gente passou de um número de média mundial que na década de 90 era em torno de 20%, de menos de 10% de mulheres no parlamento, e hoje nós temos 25% de mulheres nos parlamentos mundiais, né, se você olhar na América Latina, que é um exemplo mais perto de nós, né, você vai ter que 16 países na América Latina hoje usam cotas, né, e desses 16, só três estão abaixo dos 20% de mulheres no parlamento a partir do uso das cotas, né, vários estão acima de 40%, e o caso do Brasil, adivinhe, nós temos o pior desempenho, né, de todos esses 16 países que usam cotas, né, com os nossos 14,3%, isso examinando a Câmara, tá, nesse caso examinando só os percentuais da Câmara, né, então, é uma pergunta importante pensar assim, por que, né, que no caso do Brasil as cotas não têm funcionado, né, não têm funcionado tanto quanto se esperava, né, a gente viu um lento crescimento de, na década de 90, de 5%, até chegar a 10%, em torno disso, nas eleições de 2014, e, em 2018, foi o primeiro salto maior que houve, né, que passou de 10 para 14%, né, esse aumento que teve é grandemente associado, né, a essa decisão do Supremo, depois respaldada pelo TSE, de fazer com que os 30% de candidatas, né, tivessem a repercussão no recebimento de recursos e no tempo de TV, né, para efetivar essa cota, né, para efetivar aquilo que estava em termos de candidaturas para fazer com que essas candidaturas se tornassem efetivas, né, foi uma decisão do judiciário, portanto, não foi uma lei que consagrou esses 30%, né, essas cotas de esses 30%, cotas financeiras também têm sido usadas, né, para impulsionar a participação das mulheres, né, no mundo inteiro, né, não só aqui, né, França, mas uma série de países usa, né, essa cota financeira, mas as cotas que têm se revelado mais eficazes são as cotas de candidaturas ou a reserva de vagas, tá? Voltando, então, ao ponto, por que que no nosso caso houve essa dificuldade, né, tem, isso tem sido muito estudado e discutido, um dos pontos principais que se aponta, por que que elas não são eficazes no Brasil, é devido ao sistema eleitoral, né, porque o nosso sistema eleitoral é de lista aberta, né, é diferente de outros países como a Argentina, que usa uma lista ordenada, é, que, onde é que reside a diferença? Numa lista ordenada, que nem a Argentina, você, o partido apresenta uma lista com lugares, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto lugar, né, então, se o partido eleger três, vão entrar três do partido, os três primeiros lugares, né, nesses casos, com esse sistema, tem sido mais fácil a luta das mulheres para conseguir dizer, não, as mulheres têm que estar uma a cada três lugares, ou, como a Argentina agora conquistou a paridade, dizer assim, é um sistema zíper, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, né, então, tem sido fácil, mais fácil conquistar do que num sistema de lista aberta, que nem o nosso, como é que funcionam nas eleições, no nosso caso, né, o partido registra uma lista, sem ordem nenhuma, e vão para a eleição todos os candidatos, e vão ser eleitos os mais votados, né, então, na prática, todo mundo concorre contra todo mundo, é um sistema altamente competitivo, onde se revela mais a dificuldade das mulheres de conseguir recursos, né, a gente sabe que as eleições dependem, em grande parte, estão associadas a recursos, né, e, além de recursos, se percebe que as mulheres têm tido mais dificuldade de fazer carreiras políticas, de entrar na política e fazer carreira, o sucesso nas eleições no Brasil é muito associado com os políticos de carreira, né, normalmente se elege quem já está nessa carreira, e tem poucas mulheres nessa carreira, né, então, isso tem, tem, tem sido uma grande dificuldade, porque vocês vejam que a dificuldade não é tanto do brasileiro votar em mulher, né, de, a eleição em que Dilma e Marina, né, tiveram entre os três melhores colocados, né, teve, a eleição foi de 2010, né, nessa eleição, mais de 50% dos eleitores votaram em mulheres para presidente, para o mais alto cargo, né, então, não é propriamente uma dificuldade de votar em mulher, né, está mais associado ao sistema eleitoral, né, além disso, bom, então, esse é um fenômeno muito associado à dificuldade das mulheres, né, ao sistema eleitoral, e a dificuldade das mulheres fazerem carreira na política, né, então, o que a gente se pergunta é assim, frente a essa situação, o que pode ser feito no nível legal, né, o que eu vou examinar são, assim, as propostas principais que têm sido discutidas para aperfeiçoar as cotas ou para pensar em como, né, a gente pode superar essas dificuldades, né. Uma proposta é a que a Edilene mencionou, que, inclusive, já foi aprovada no Senado Federal em 2015, que é a PEC 134 de 2015, né, que já foi examinada na Comissão Especial na Câmara e que está pronta para ser votada no plenário, né, era uma PEC com um número bastante tímido, né, porque em três eleições consecutivas previa que se chegasse a 16% na terceira, aí vocês vejam, nós já chegamos a 15% na primeira que se deu depois do Senado aprovar essa PEC, né, então, era um número muito baixo, né, e por que que esse número é tão baixo? É pela correlação de forças, né, nas casas, né, quer dizer, tem sido difícil arrancar números maiores dentro do parlamento, né, então, essa proposta está em discussão, né, pode ser aprovada, mas tem esse senão de ser um número muito baixo ainda e de, por ser uma proposta de emenda constitucional, ela, ela exigir os 308 votos, né, ou seja, uma maioria qualificada, que é bem difícil, né, então, não sei se eu falei claro, essa é a proposta de reserva de vagas, né, que reserva que dos 513, das 513 cadeiras, né, um percentual seria fixo, reservada para as mulheres, essa é a proposta da PEC, né, Existem outras propostas em debate, eu quero destacar uma que eu acho muito interessante, que é da deputada professora Dorinha, que trabalha no nível da lei, que é mais fácil você conseguir obter maioria, né, não é o quórum qualificado, né, que são propostas que estabelecem que uma vez realizada a eleição, o sistema atual, igual, né, se apura o número de votos de cada candidato, né, mas aí você puxa mulheres, assim, você diz assim, a cada três eleitos do partido, um tem que ser mulher, aí você puxa a mulher lá de baixo e sobe, né, eu posso falar mais sobre isso depois, dar o número do projeto se tiver interesse, né, então seria uma proposta mais adequada ao nosso sistema eleitoral, né, O terceiro tipo de proposta que tem sido discutido é de aumentar ou de modificar as regras desse financiamento de 30% que foi estabelecido por decisão do tribunal, né, ou seja, é, transformar em lei aquilo que é uma decisão do judiciário e estabelecer uma regulamentação mais clara, né, e pode-se discutir nesse caso, aliás, em todos, tanto na PEC de reserva de vagas, quanto nessa proposta da professora Dorinha que eu falei, quanto nessa, pode-se discutir qual o percentual melhor, né, só que tem que lembrar que o desejável, né, tem que ser negociado, né, junto numa casa em que ainda é bastante desfavorável para as mulheres, não é? Bom, eu queria fazer essa introdução, né, e posso desenvolver mais algum aspecto depois, o que vocês possam achar interessante, né, mas antes de encerrar, eu queria dizer uma coisa muito importante também sobre as cotas, que é o seguinte, em nenhum dos casos, se você for examinar de perto, né, bem sucedido de cotas, bastou colocar na lei, não é a mera inclusão na lei de um dispositivo, né, dizendo que tem que ser tal percentual, que assegura que isso vai ser cumprido, não, né, a gente observa que, para que isso dê sucesso, você tem que ter, você tem que pressionar junto ao seu partido para que ele cumpra, né, tem que fiscalizar, tem que demandar junto aos tribunais nos casos em que não é cumprido, né, ou seja, depende o tempo inteiro da participação das mulheres, da organização delas, cobrando, né, e exigindo o cumprimento da norma, né, então, não basta, não é uma mera questão legal, né, e só para encerrar, eu queria lembrar ainda que esse ano são os 25 anos da Conferência das Nações Unidas, né, em 1995, né, então é também um momento super importante para a gente ver se pega essa onda, né, para um novo momento, para acelerar, né, no mundo inteiro está se discutindo a paridade, né, discutindo como aperfeiçoar, vamos ver se a gente consegue entrar nessa energia, né, e melhorar os nossos números no Brasil. Muito obrigada, é isso. Obrigado, Ana Luísa, pelos seus agradecimentos e as suas colocações, as suas colocações importantes, aí, para os nossos espectadores, no sentido de compreender essa medida já adotada na legislação brasileira, e nós vamos ouvir e conversar agora com a Hermelinda Ireno, que é consultora em políticas públicas voltadas para as mulheres e é também doutoranda na Universidade de Coimbra com estudos femininos. E eu quero, bom, nós tivemos, Hermelinda, com a fala da doutora Edilene, uma abordagem mais geral da sociedade, por que não elegemos mais das mulheres, a doutora Ana Luísa fez uma exposição específica sobre uma política existente hoje na legislação brasileira que são as portas, e nós queremos conversar com você sobre as dificuldades, duas dificuldades em momentos diferentes, quais dificuldades ou quais desafios as mulheres precisam vencer para, que elas precisam superar para serem eleitas e, ao mesmo tempo, quais são os desafios que elas enfrentam para o exercício dos mandatos. Sabemos que não é fácil nem chegar ao mandato e nem exercer o mandato qualquer que seja a Casa Parlamentar. Então, queríamos te ouvir e, a partir dos seus estudos, quais dificuldades, quais desafios são esses para se eleger e para exercer os mandatos, sobretudo, nas casas legislativas dominadas por homens. Com a palavra, doutora Emelina. Começando de novo, eu tinha bloqueado o meu microfone. boa tarde a todas e todos. Obrigada pelo convite e para estar debatendo um assunto que é muito caro para nós, mulheres, e que não pode ser caro só a nós, mulheres, mas para toda a sociedade. A professora Edilene começou a dizer que o Brasil é um país patriarcal e eu digo que a arena política brasileira é dominada por um patriarcalismo burguês, branco e heterossexual. Significa que tudo que estiver distante desse modelo vai ter dificuldade de entrar nessa arena política. então os corpos interseccionados, as mulheres, as mulheres negras, as mulheres negras e trans, elas terão uma dificuldade de transitar pela arena política brasileira. Se a gente pensar nos estudos de... Quando a gente pensa as mulheres nos espaços de poder e decisão e as eleições, ser uma deputada federal, estadual ou uma vereadora, é discutir mulheres nos espaços de poder e decisão. Nós temos aí um teto de vidro, é um teto que permite que as mulheres cresçam até um patamar, ele não é visível e fica por isso uma característica que parece que as mulheres ou que são incompetentes ou que não querem participar desse cenário, seja do cenário político, seja do cenário das grandes empresas, elas não querem ser as grandes empresárias, as grandes lideranças. Não cabe, cai tudo para as costas das mulheres, como se elas é que recusassem esse lugar do poder. E não é verdade, a gente sabe que o modelo que está estabelecido não permite que as mulheres se mobilizem. Há uma desigualdade gritante e não é só uma desigualdade social no Brasil. os pobres têm gênero e têm raça. São as mulheres que são mais empobrecidas, se a gente pegar as mulheres chefes de família, se a gente pegar todos os estudos do IPEA e do IBGE, vão dizer que as mulheres, as casas chefiadas pelas mulheres, elas são casas que tem só uma mulher, não vai ter homem, não vai ter marido ou companheiro, e essas mulheres são mulheres negras. E aí, se a gente pensar, se essas mulheres estão nessa escala das mais pobres, das mais vulneráveis, você vai ter que brigar pela sua presidência, então não vai ter espaço de você pensar em brigar pela sobrevivência e ainda ocupar espaço de poder. Porque a gente tem que analisar que participar da política, ser uma deputada, você precisa estar afiliado a um partido. então as eleições, elas não começam esse ano, por exemplo, que é uma eleição municipal, onde nós vamos eleger prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras. A eleição não começa agora, a eleição já se estabeleceu há muito tempo, mas a gente vai discutir as mulheres só agora no ano eleitoral. É como se a gente estabelecesse um jogo de futebol. você cria um time para jogar esse time, um time titular, e aí você treina com esse time titular todos os dias, que são os homens. E aí ele vai para a campo, ele treina penalti, ele treina bater falta, ele vai treinando tudo. Quando chega no dia do jogo ou próximo ao jogo, você chama o time reserva, que é os 30, vamos pensar as cotas de mulheres. Aí você fala, olha, mas para a gente ir para a campo a gente precisa do time reserva. E aí coloca essas mulheres para disputar. Não dá para a gente pensar que esse time reserva e o time titular vai ter a mesma condição física para estabelecer esse jogo. E é isso que os partidos políticos fazem com as mulheres. Eu vou dar um exemplo da live anterior que um dos conferencistas até teve uma fala muito legal, mas o machismo é tão estrutural que ele deu uma escorregada na fala dele quando eu coloquei o comentário que deveria ter mulheres em todas as lives dessa proposta que vocês estão fazendo. E numa brincadeira, numa brincadeira que se estabelece muitas vezes do machismo, ele faz uma brincadeira. Ah, não, aqui nós já estamos com 30%, o que significa que a nossa live não vai cair. então nós estamos cumprindo nós estamos cumprindo os 30% de composição das mulheres. Nós, mulheres, não queremos mais isso. A gente não quer 30% para segurar a live, nós não queremos 30% mais para garantir a permanência ou o partido estabelecer a regra do jogo. As mulheres não querem muito mais isso. Por isso que, inclusive, o sistema de cota, como ele está desenhado, ele também, ele está tendo uma recusa das mulheres para estabelecer que não, elas estão dizendo para esse tipo de jogo nós não estamos dispostos a participar. Ou nos convide ou nos permita participar do jogo, como disse, estabelecendo a composição do time desde a hora que se estabelece o time ou nós não iremos participar. Então, as dificuldades vão estar nesse lugar. o formato dos partidos que são extremamente machistas, sexistas, que não permitem a participação das mulheres, como a questão das desigualdades sociais que vão estabelecer. Por exemplo, uma grande dificuldade que nós vamos ter nas eleições desse ano. A pandemia estabeleceu a volta de quase todo mundo e de nós mulheres para dentro de casa. Então, muitas pessoas estão fazendo o seu trabalho de casa. Agora, eu pergunto, homens e mulheres estão dentro de casa? Homens e mulheres que estão dentro de casa com seus filhos estão estabelecendo as mesmas atividades? Ou o acúmulo de atividade voltou para a mão das mulheres? E esse acúmulo de atividade na mão das mulheres vão impedi-las de ir para o jogo, que é o jogo político, vão impedi-las de ir para a arena de uma forma igualitária com os homens. Então, eu acho que esse cenário das eleições municipais vai ser um cenário prejudicial para a participação das mulheres. Então, as desigualdades de gênero, as desigualdades de raça impedem essas mulheres ou criam maior dificuldade da participação das mulheres na política. Agora, quando ela chega, vamos ver a vida do Congresso. Vamos pegar um Congresso que está pensando nessa proposta que a gente está participando. Vamos pensar a vida do Congresso. O Congresso estabelece suas grandes reuniões, qual é o horário? Ou nós temos a ilusão que a vida da Câmara se decide entre nove e dezoito horas? Não, as grandes comissões, as grandes decisões das Câmaras, elas vão se dar meia-noite, uma hora da manhã, que são as grandes comissões. as mulheres não vão estar nesse lugar, porque as mulheres vão estar no cuidado dos filhos. As mulheres voltam para casa para o cuidado dos filhos. Então, essas desigualdades estabelecidas lá dentro vão também impedir. A nossa colega de debate, a Ana, falava do carreirismo na política. Os homens têm livre acesso para constituir carreira. primeiro que as mulheres não querem esse modelo de política carreirista, então elas não vão entrar nesse campo. E a própria vida política estabelecida nos congressos, elas vão permitir que um grupo crie dificuldades de criar, de estabelecer essa carreira. E é muito interessante porque, se a gente fala de mulheres, nós temos que saber quais são essas mulheres, de que mulheres nós estamos falando. As cotas no Brasil, é interessante também a Ana fala de 1995, da Conferência de Pequim, Beijing, cada um fala um nome, é interessante que o movimento feminista e de mulheres em 1995, ele foi um movimento feminista brasileiro que organizou muito a participação na Conferência de 1995. Então, que coincide que Pequim propõe isso e em 1995 o Brasil já estabelece essas cotas. Mas é interessante que as cotas em momento nenhum estabelecem as diferenças das mulheres, como se nós, mulheres, fôssemos um bloco unificado. Toda mulher é igual. E não é, não se pensou em estabelecer regras para as cotas para as mulheres negras. E as mulheres negras tiveram maior dificuldade de chegar nesse cenário do que as mulheres brancas. Eu estou falando de Minas Gerais, que é o meu estado. O meu estado tem 300 anos. A primeira vez que se elegeu uma mulher negra no estado de Minas Gerais foi no pleito anterior, onde nós elegemos três mulheres negras. Quer dizer, as mulheres, quanto mais seus corpos forem interseccionados, elas terão maior dificuldade. O buraco fica cada vez menor para impedir que essas mulheres se estabeleçam nesses lugares. Eu queria também complementar, e aí eu queria ver se o Geraldo ou alguém vai controlando o meu tempo, o tempo de fala é um tempo diferente de quem está escutando. É quando a Ana nos apresenta que não adianta só as cotas. Então, essa também, para mim, é a outra dificuldade para nós mulheres. Estabeleceu-se a cota, antes era só os partidos devem colocar 30%, depois o que falou o partido deve reservar 30%. Agora, as instituições que têm por obrigação fiscalizar essas regras, eles jogam contra as mulheres. Eles jogam que a grande maioria dos líderes partidários são homens. Então, eles não cumprem o seu papel. o Tribunal Superior Eleitoral, quem é que tem que cumprir a regra? E se tiver que caçar uma chapa, se tiver que caçar um partido, terá que fazer isso. Porque nós, mulheres, não podemos continuar pagando o preço que nós estamos pagando. Porque a gente paga o preço por ter dificuldade de entrar na política. e ainda pagamos o preço porque os partidos não cumprem a regra e quem tem que cumprir e quem tem que fiscalizar acha que isso é uma mera formalidade e que é uma formalidade que nós, mulheres, temos a obrigação de fiscalizar. Isso não é obrigação só nossa de mulheres. Se nós estamos falando de um processo democrático, o Geraldo, ao abrir, falou é a casa do povo. Eu fico pensando em que povo? Um povo macho, heterossexual e branco. É esse povo brasileiro? Não. O povo brasileiro tem caras muito mais múltiplas que essa representada. E aí, para terminar e a gente volta num outro momento, é dizer o seguinte, são 500 e poucas vagas, então vamos pegar a metáfora de um bolo. O bolo tem X pedaços. Esse bolo, ele significa que ele está com, vamos imaginar que o bolo tem oito partes divididas, os homens estão aí com sete partes e uma está na mão das mulheres. Se nós queremos discutir uma democracia representativa e mais democrática, nós estamos dizendo que quatro parcelas desse bolo que estão na mão dos homens, eles terão que sair da mão dos homens e ir para a mão das mulheres. Então, é uma briga de divisão que não vai ser fácil de ser dada. Então, se a regra está aí para ser colocada para a divisão que não seja equânime de 50, mas que seja uma regra de 30, então, que façamos a regra ser cumprida para que, pelo menos, esses 30% venha para a mão das mulheres e que nós vamos fazer um outro jogo. Esse jogo dessa política colocada não nos interessa. E só para terminar mesmo, quem está nos dando a lição da mudança são as mulheres negras. Foram aquelas que estiveram na ausência total dessa participação. E as mulheres negras estão vindo diferente para as eleições. Elas estão vindo de forma coletiva, porque elas entenderam que a exclusão é tão grande que, se elas repetirem um modelo burguês da nossa política, elas não entrarão. Então, para mim, que estou estudando a violência sexista praticada pelas parlamentares, sofrida pelas parlamentares no Brasil, eu vejo um modelo da participação política das mulheres negras como o melhor modelo para se estabelecer e mudar essa regra do jogo da democracia brasileira. Muito obrigado, doutora Melinda. Nós conversamos agora, a partir de agora, com a Daniela Bravalha e fizemos, nesses três primeiros locos, doutora Daniela, diagnósticos, discutimos algumas saídas, sobretudo, uma comparação da política brasileira de cotas que estão localizadas na composição das chapas eleitorais, com outras medidas que têm a cota para as contas de chegada, ou seja, na própria representação, sobretudo, das casas legislativas, e queremos conversar com você sobre outras possibilidades, além, para além das cotas e para além, seja na reserva de vaga nas chapas de candidatos, seja nas casas legislativas, quais outras medidas, quais outras iniciativas, quais outras experiências do mundo nós podemos olhar, nós podemos nos mirar nessas experiências para equilibrar um pouco mais essa representação e para construir a paridade de gênero do Brasil. Com você. Boa tarde, Geraldo, obrigada pela sua pergunta, obrigada também a todas as outras participantes pelas suas contribuições, é um prazer estar aqui falando sobre esse tema, que é um tema tão caro para mim e também para toda a sociedade brasileira. Então, primeiramente, o que eu gostaria de falar é um pouquinho sobre números, para a gente saber, para a gente se situar nesse debate, em quais outras medidas a gente pode adotar para melhorar essa participação feminina. E é importante destacar que a variação do número de mulheres eleitas, tanto no Congresso Nacional, como nas Assembleias Estaduais e Municipais, a variação desse número é muito pequena. Então, nas últimas seis eleições, se a gente faz uma análise quantitativa de dados, a gente vê que esses números no Brasil praticamente não mudaram. A gente está patinando nesse percentual de participação feminina. Então, a gente está diante agora de uma eleição municipal, então, a gente pode pegar a eleição municipal como exemplo e analisar as últimas três eleições municipais. 2008, 2012 e 2016, sendo que 2008 foi antes da implementação das cotas como obrigatórias, porque a gente fala da implementação das cotas a partir de 95, numa primeira previsão, em 97, como instituição mesmo, de 30%, só que elas só foram tornadas obrigatórias, em caráter obrigatório, em 2009. Então, até então, foi tida como uma recomendação. Então, nas eleições municipais de 2008, um ano antes das cotas serem consideradas obrigatórias, a gente tinha 12,5% de mulheres eleitas nas assembleias municipais. Em 2012, 13,3%. Em 2016, 13%. Então, praticamente, não mudou nada, quer dizer, não mudou nada mesmo, é zero mudança, de 12,5% para 13,3% para 13%, e aí eu ouço algumas pessoas falando, ah, mas nas últimas eleições a gente aumentou 50% o número de mulheres na Câmara dos Deputados, a gente aumentou de 10% para 15%, nosso percentual é tão, tão baixo que 50% de aumento é 5%, e aí é interessante a gente lembrar de um conceito em ciência política, de uma classificação de graus para avaliar a representação de gênero na política, que a cientista política Drude Della Rupp desenvolveu, e esse primeiro percentual chamado de domínio masculino, ela chama-se a primeira faixa de até 10%, pequena minoria de mulheres de 10 a 24, grande minoria de mulheres de 25 a 39, e o equilíbrio de gênero que a gente quer chegar aqui é de 40 a 60. Então, a gente patinando dentro dessa pequena minoria de gênero, de percentual, de participação, desde antes das cotas se tornarem obrigatórias, então isso é muito importante para a gente ter em mente quando a gente começa a falar desse assunto, e aí a gente fica numa encruzilhada, que aí eu volto até num pouquinho do que a Ana falou, mas então as cotas afinal, funcionam ou não funcionam? Porque a gente também vê muita gente falando, olha, se a gente adotou as cotas e não funcionaram, então vamos abolí-las? E o caminho não é esse, porque o caminho não é esse, porque não basta olhar a experiência do Brasil, a gente tem que fazer um estudo internacional, a gente tem que fazer um estudo comparativo com outras experiências para poder entender o que aconteceu no Brasil e o que pode ter, o que poderia ter sido diferente se a gente comparar com a experiência de outros países, principalmente países da América Latina que são tão parecidos conosco. Então a gente pode ver, de acordo com o site União Interparlamentar, dos 11 países, dos 15 países hoje que possuem o maior número de mulheres em seus congressos ou parlamentos de acordo com cada país, desses 15, 11 implementaram algum tipo de cotas, seja cotas de vaga, seja cotas de candidatura como no Brasil, mais 11. Então isso é para a gente ter uma noção que 11 de 15 implementaram algum tipo de cotas, para a gente ver a importância da medida, para a gente ver que a medida funciona assim. De acordo com esse site também, União Interparlamentar, em 20 países nos quais as cotas foram usadas, as mulheres conquistaram mais de 30% dos assentos. Então quando a gente soma essa análise quantitativa, o que a gente vê? A gente vê que as cotas funcionam sim e que elas funcionam rapidamente, o resultado é rápido. E aí para a gente ter uma ideia, nesses 15 países hoje que possuem mais mulheres em seus congressos ou parlamentos, existem países como Costa Rica, aqui da América Latina, Costa Rica, Bolívia, México, estão praticamente em pé de igualdade com Suécia e Finlândia. Então em que outro índice de desenvolvimento, em que outro lugar a gente vê países em desenvolvimento como o Brasil estarem em um ranking próximos a países nórdicos? Então isso é para a gente ver que as cotas elas têm sim o seu lugar, os pesquisas e os estudos na comunidade internacional são muito claros nesse sentido que elas funcionam sim, mas que elas têm que ser implementadas da forma correta. Quando as cotas não são implementadas da forma correta, acontece o que aconteceu no Brasil. O que a gente tem no Brasil hoje é que as cotas foram implementadas naquilo que a gente escuta na aula de história que é para inglês ver. A gente implementou no momento sim, logo após a conferência da ONU em Beijing, em Pequim, adotando, fazendo de conta para a comunidade internacional que a gente estava cumprindo a nossa obrigação internacional, porque o Brasil tem a obrigação internacional por ser signatário da Convenção Contra a Discriminação das Mulheres. Ele tem a obrigação de implementar medidas para promover a participação e a igualdade das mulheres. Então ele adotou para mostrar a comunidade internacional que estava adotando, mas não adotou nenhuma outra medida complementar para que essas cotas realmente funcionassem na prática. Então foi aquele para inglês ver, a cota apenas no papel. Apenas na previsão legislativa. E aí eu acho importante a gente olhar um pouquinho a experiência de outros países da América Latina que tiveram resultado rápido e expressivo com a implementação de cotas, para a gente também tentar buscar uma experiência do que a gente poderia ter feito e não fez, e olhando para esses países vizinhos. E eu acho que um país é a Argentina, que a Ana e as outras palestrantes também falaram, porque a Argentina hoje está no ranking mundial em número de mulheres em congressos ou parlamentos em 19º, enquanto o Brasil é o 138. E a Argentina adotou as cotas realmente um pouquinho antes em 91, um pouquinho antes da conferência da ONU, mas foi na mesma década. Eles implementaram em 91, o Brasil implementou a primeira previsão em 95 e 97. E mais importante, o que a Argentina fez desde o início que o Brasil não fez? A implementação das cotas veio com severas sanções para os partidos políticos. Isso é fundamental. E no Brasil, o que aconteceu? Recomendação. Então, recomendação no Brasil é a mesma coisa que o quê? Nada. Ninguém cumpre norma, ninguém cumpre determinação que se não tiver sanção, se não tiver pena. Então, da Argentina, eu acredito que essa característica realmente fez a Argentina partir de um ponto totalmente diferente do Brasil, evoluiu, cresceu, as congressistas fizeram muito lobby, sim, no Congresso Nacional deles, e hoje eles têm uma participação muito maior, já estão com paridade de gênero, já estão, quer dizer, dois passos à frente do Brasil. O Peru também implementou, hoje o Peru no ranking mundial está em 52, e o que ele fez? Além das cotas, hoje o Peru tem 30% de mulheres na Câmara deles, eles têm uma Câmara unicameral, é uma só, não tem duas como no Brasil, mas o que eles fizeram? Lá eles votam no partido e escolhem dois candidatos. O que aconteceu no Peru? Uma campanha muito grande, massiva mesmo, do Estado, para que quando a pessoa fosse escolher os dois candidatos, que ao menos um fosse mulher. Então, isso ajudou não só a aumentar o número de mulheres, indicadas pelos eleitores na hora de votar, como também na ideia de igualdade de gênero, na ideia de que tanto uma mulher como um homem pode me representar no Congresso Nacional. E eu queria falar um pouquinho também da Costa Rica, que teve uma ascensão meteórica em participação feminina na política deles, eles saíram para menos de 10%, e hoje eles têm 45% de mulheres no Congresso deles, e juntamente com a implementação das cotas, a Costa Rica também implementou outras leis, outras medidas de igualdade de gênero, implementou uma lei de não discriminação e paridade na estrutura dos partidos políticos e em listas eleitorais, isso em 2009. Em 2009, o Brasil estava começando a considerar a cota não recomendatória mais. Então, isso a gente tem que situar no debate para a gente entender por que o Brasil ficou tanto tempo para trás. Por quê? Por que os outros países cresceram, tiveram resultados e o Brasil não? E isso é fundamental para a gente entender que hoje a Costa Rica está em 12º lugar no ranking mundial, e o Brasil em 138. E então, a gente tem esse cenário, hoje o Brasil é 138, as nossas cotas foram implementadas como obrigação tardiamente, o que a gente pode fazer? Então, a gente também tem a obrigação de olhar para o futuro e de como a gente pode melhorar a nossa situação, o nosso cenário. Então, eu acho que a gente tem duas ações diferentes, uma em relação à sociedade, a gente tem que adotar medidas em relação à sociedade para promover a igualdade de gênero, e uma, a estrutura político-partidária e eleitoral. Então, vamos dividir em duas frentes o que a gente pode fazer, o que a gente pode adotar como medidas para melhorar essa participação das mulheres. Na primeira frente, em relação à sociedade, eu acho que a primeira medida fundamental é investir em educação sobre igualdade de gênero. Isso é fundamental. Dentro das escolas primárias, dentro das escolas secundárias, dentro das universidades, disseminar o conhecimento, o que é patriarcalismo, quais são os seus efeitos, o que é estereótipo de gênero, como que essa ideia, os estereótipos, sendo essa ideia de que a mulher não pertence à vida pública, de que a mulher pertence ao lar, de que ela é feita para cuidar, e que ela deve, portanto, ficar no lar cuidando dos filhos, cuidando dos idosos, da família. Então, se a gente começa a desvendar essas questões, esses estereótipos para a sociedade, para as meninas, para as mulheres, desde cedo, e elas compreendem como alunos, como estudantes, como seres críticos, isso a gente traz um ganho que não volta mais. É uma posição que você não volta mais atrás. E hoje, infelizmente, no Brasil, você consegue concluir um curso de direito sem estudar um dia sobre teoria feminista. Essa é a nossa realidade. Quissá em escolas primárias e secundárias. Então, hoje, isso aqui é zero no Brasil. E essa é uma medida fundamental para a gente não mudar apenas a nossa realidade hoje, mas a nossa realidade do pro futuro, para as futuras gerações. Uma segunda medida que eu acho importantíssima em relação à sociedade, que não tem a ver diretamente com o partido político, mas que vai influenciar o nosso resultado de ter maior número de mulheres na política é implementar cotas para mulheres em órgãos de governo. Porque o que acontece hoje? Nós temos secretarias, nós temos ministérios, nós temos secretarias estaduais, municipais, nós temos todo o judiciário. Nós temos órgãos, muitas vezes, com uma maioria absoluta de mulheres e que, nos seus cargos de direção, nos seus cargos de poder, é uma maioria absoluta de homens. Então, o que acontece? O que está acontecendo? Não temos mulheres qualificadas? Não temos mulheres pesquisadoras, estudantes, que querem estudar, que querem se qualificar, que querem e podem ocupar cargos de decisão? Sim, nós temos, mas muitas vezes, na hora de escolher, na hora de ser aquele cargo comissionado, de ser o secretário, de ser a pessoa que vai decidir, que vai tomar a decisão, o homem, muitas vezes, que não tem, a mesma qualificação da mulher é escolhida e a mulher não é. Então, as cotas serviriam, nesse momento, para melhorar essa participação. É claro que a gente sabe que cotas é sempre uma medida inicial, que a gente quer que no final, no fim da reta, a gente alcance essa igualdade sem a necessidade de cotas. Mas se a gente não começa, a gente não toma uma iniciativa para ter esses cargos, a gente realmente perde essa oportunidade e a gente encontra como órgãos no qual eu trabalho, em que existe uma maioria de mulheres e cargos de direção ocupados por uma maioria de homens. Uma terceira medida em relação às medidas serem tomadas na sociedade é a criminalização da misoginia e a ineligibilidade da pessoa que for condenada por esse crime. Então, hoje, a gente tem no Brasil crime de racismo, a conduta criminalizada e nós não temos da misoginia, que é o quê? É o discurso de ódio contra a mulher, é a discriminação, é diminuir a mulher em função do seu gênero, em função na sociedade, no local de trabalho ou não, ou fora do local de trabalho. Então, essa conduta tem que ser coibida pelo Estado e ela tem que virar crime. E a pessoa que comete um crime desse e é condenado, e aí entra todas as instâncias, mas, enfim, a pessoa que é condenada não pode ocupar um cargo público e representar a sociedade que a gente vive. Então, aí eu faço um paralelo com a negligibilidade que traz várias outras, como vocês sabem, ou depois a gente pode falar sobre isso, várias outras condutas que se a pessoa comete e é condenada não pode concorrer a um cargo no futuro. Então, eu acredito que esse discurso de ódio e isso também vale para o que acontece online, porque hoje o que a gente vê quantidade de mulheres sofrendo online com discurso de ódio com agressões verbais, com ofensas, isso não pode ser tolerado por uma sociedade livre, justa e igualitária como a que o Brasil quer ser e que a nossa Constituição nos garante. Em relação às medidas político-partidárias que a gente pode adotar em relação a partidos e a eleições, eu destaco outras três medidas. A primeira medida é mais transparência dentro das regras, dentro das regras internas do partido. E por que eu falo isso? Porque os partidos eles têm autonomia para adotar medidas a favor da participação feminina dentro dos próprios partidos. Eles têm autonomia para isso. Então, a partir do momento que essas regras se tornam mais transparentes para o público, para os eleitores, para os futuros candidatos, isso vai criar uma competitividade entre os partidos. Porque, obviamente, como eleitora, eu vou querer ou ter a ideia de votar em um partido que favoreça as mulheres internamente. Eu, como uma futura candidata, vou procurar um partido que favorece a mulher internamente. Só que hoje, essas regras, apesar dos partidos terem uma liberdade, uma autonomia, isso é muito interno, isso é muito guardado dentro do partido. Então, uma mudança nesse procedimento com maior transparência para a sociedade, ela é fundamental, até mesmo, para que os partidos possam ter uma maior competitividade e até mesmo adotar mais outras medidas além do que a lei prevê para fomentar a participação de mulheres. Cotas para mulheres em relação a cargos dentro do partido e posições de liderança e comissões partidárias. Outra medida fundamental. Recentemente, numa consulta, o TSE falou sobre isso, decidiu sobre isso, e mais uma vez nós caímos na pegadinha da recomendação. Ah, é recomendado que os partidos tenham cotas. recomendação no Brasil é a mesma coisa que nada, zero, não vai funcionar, é mais um de aula de história para inglês ver. Então, não é isso que a gente quer, né? O que a gente quer é que realmente exista uma cota para mulheres em posições de liderança em comissões partidárias para que as mulheres possam realmente entrar na vida do partido, participar das decisões, participar da vida política do partido para que ela tenha condições de quando vir a eleição e aquilo a gente volta no que a Melinda falou, né, que ela tenha condições de participar na eleição como uma candidata real e com chances. Para isso, ela tem que estar envolvida, ela tem que ter conhecimento partidário, ela tem que estar vindo decidindo, não necessariamente dentro, sendo a presidente de uma comissão, mas ela tem que participar dessa posição dentro do partido. Não basta chegar nesse ano de eleição e aí, então, vamos angariar algumas mulheres para preencher a nossa cota. Não é isso que a gente quer, então a gente quer as mulheres realmente participando dentro dos partidos políticos. Por fim, é importante destacar, e aí a gente volta novamente à questão da Argentina, o que é fundamental? Sanção para o descumprimento. Sem sanção, não haverá cumprimento, nós não vamos conseguir avançar nesse quesito, né? Então, e aqui eu acho também que a gente tem que falar um pouquinho das decisões do TSE e do Supremo, que determinaram o uso de tanto de fundo partidário, quanto do fundo eleitoral, quanto do tempo de campanha, na mesma proporção das cotas para as mulheres. É um avanço, sim, é, nós não podemos negar, mas mais pode ser feito, né? Outras sanções, outras medidas podem ser implementadas com outras sanções, e sanções pesadas para os partidos, para que a gente realmente caminhe em direção a essa igualdade que a gente tanto quer. E aí eu queria fechar falando que mudança requer ação. Não basta ter uma lei, não basta ter boa vontade. O Estado tem que agir, o Estado tem que implementar medidas, tem que aprovar leis, tem que discutir isso no Congresso. Nunca é demais lembrar que o Brasil, ele é signatário da CIDOL, que é a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas, Discriminação contra a Mulher, e como tal, ele tem a obrigação de adotar as medidas para eliminar os padrões de desvantagem, de discriminação contra a mulher, os estereótipos de gênero. Isso não é um favor, isso é uma obrigação do Estado, uma obrigação positiva do Brasil de caminhar nesse sentido e adotar medidas, não só legislativas, mas também administrativas e políticas para revisão dessas práticas em relação à igualdade de gênero, para que a gente possa caminhar nesse sentido. Agradeço a todas, agradeço a Geraldo e as outras palestrantes, foi ótimo conversar com vocês, sua exposição para qualquer pergunta. Obrigada. Obrigado, Daniela. Nós voltamos aqui agora nos reunir para ver como é que nós vamos organizar o nosso debate. Tem muitas questões aqui levantadas para vocês. Vamos ver, eu queria fazer alguns registros. Aqui nós temos uma turma de alunos novamente nos assistindo, da professora Sandra Helena, da cidade de Corinto, é o terceiro ano do colégio Dom Serafim e está uma turma inteira de alunos nos ouvindo. Excelente. Os seus colegas, Daniela, estão registrando aqui que você é um orgulho para o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. A Angela Henrique registra e que eles estão acompanhando. Servidores da Justiça Federal, também servidores da Justiça Federal do Pará, da cidade de Itaituba, também acompanham. e temos aqui alguns diversos questionamentos. Vamos ver, a gente pode fazer, então, alguns blocos aqui de apresentação das perguntas. Pode ser, inclusive, talvez na mesma ordem que a gente iniciou aqui. Vamos ver se eu não me desorganizo tanto. Aqui uma pergunta da Glaucia Helena para a doutora Edilene. como você avalia a perspectiva de paridade na política como uma garantia constitucional? Isso é, há uma possibilidade real? lá de novo. Eu cumprimento as colegas todas com intervenções espetaculares, números, dados, construções. Muito linda essa conferência, esse debate. Muito obrigada. Bom, quando nós falamos dessas interpretações dadas, e todas aqui pontuaram o fato de que a cota de recursos para aplicar na campanha das mulheres e, principalmente, que a cota para o registro das chapas não veio apenas e tão somente da construção legislativa, antes, houve interpretações pelos vários órgãos do judiciário brasileiro até desaguar na Suprema Corte, até chegar ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, para significar o seguinte, não é possível nós acharmos que apenas por inércia todas essas propostas vão entrar em modo de operação. E aqui eu quero destacar que essa interpretação, seja das cortes brasileiras, seja a publicação de várias medidas pelo TSE e a própria legislação que pode ser interpretada por esses dois tribunais, é produto da luta e da resistência das mulheres. Quero destacar que não se trata de uma concessão de uma benesse. Registro isso para dizer que essa interpretação que ainda fala de cotas, e aí eu estou falando da ADI 5617 do Supremo e as várias consultas do TSE, essa interpretação, a meu ver, ainda é uma interpretação que não dá à Constituição brasileira todo o vigor que ela tem, muito menos imprime a clareza do que o grande título de direitos e garantias fundamentais, em particular o artigo 5º traz da leitura singela desse artigo 5º inciso 1, nós vamos ver que homens e mulheres têm iguais direitos e obrigações. Então, quando o TSE e o Supremo dizem que, interpretando a Constituição, identifica uma cota, me parece uma interpretação até mesmo tímida, porque a leitura constitucional brasileira não fala de cotas, fala de igual direito, de igual dever, ou seja, homens e mulheres têm que receber igual respeito e consideração. Então, para destacar aqui, primeiro, a ideia de paridade não é uma construção tresloucada, é uma construção da Constituição brasileira. É produto, e notem, mesmo de uma sociedade ainda patriarcal, desigual, machista, discriminadora e racista, a Constituição vem, desde 1988, estampando com toda clareza que, a rigor, nós temos, homens e mulheres, que compartilhar espaços públicos e privados, a vida boa prometida para todos e todas, em proporções igualitárias. Qual é a viabilidade do comando constitucional? Bem, aí o problema é, no mundo frio, no chão frio da realidade, quais são as possibilidades de que se leia, e não só se leia, mas também se aplique o mandamento constitucional brasileiro. É a partir daí que nós começamos, com as contribuições das colegas aqui presentes, é que nós começamos a destacar que não é nenhum favor que a Constituição brasileira seja aplicada. Reconhecemos cotas como, logicamente, uma conquista importante, o início de conversa, mas fazer valer a Constituição brasileira é afirmar paridade como aquilo que eu extraio do próprio texto. Então, respondendo objetivamente a pergunta, qual é a viabilidade? Toda. É muito fácil nós fazermos contas para dividir em números iguais. Onde estão as mulheres no Brasil? Olha, aqui no campo do direito, as mulheres estão na academia, as mulheres doutoras, por exemplo. O número de mulheres doutoras começa a superar o de homens doutores. O número de estudantes de direito, eu sou professora, tanto na graduação como na pós-graduação, a maioria visível é de mulheres. Então, as mulheres estão no direito. Na sala de aula, quando nós falamos daquelas classes iniciais de formação, a maioria arrasadora é de mulheres. Lamentavelmente, quando estamos na graduação, na faculdade, na pós-graduação, nos cursos de mestrado, doutorado, o número de professoras, aliás, onde há uma remuneração um pouco melhor, o número de professoras é menor que o de homens. Mas existem-se mulheres na proporção exata para ocupar todos esses espaços. Eu reconheço que é necessário fazer, será necessário, melhor dizendo, fazer algumas alterações e algumas regras. Mas o ponto de partida crucial, a lei fundamental está escrita. Ou seja, não é preciso muito esforço para identificar na legislação brasileira, em particular na Constituição, esse fundamento da paridade. Isso tudo se eu não quiser olhar para a vida. É só olhar para o lado, é só observar onde estão as mulheres. Então, Gláucia, muito obrigada pela pergunta, muito obrigada pela audiência. Qual é a possibilidade toda? Qual é a viabilidade plena? Quais são as condições de temperatura e pressão? A essas aí, a conversa muda um pouco, como Hermelinda, Hermelinda, Daniela e a professora Ana colocavam. Muito obrigada. Ainda nesse tema, doutora Edilene, a Beatriz Laurindo também havia feito, eu não registrei aqui naquele momento, mas ela também fazia, ela fez comentários da importância dessa paridade e aí também, sobretudo, de que isso seja construído para ser aprovado como medida pelo Parlamento Brasil. Registrando aqui a colocação, então, da Beatriz Laurindo. Há um questionamento aqui, Ana Luísa, dois questionamentos. De certo modo, um já abordado como possível. O primeiro é se as cotas de gênero no formato, como, de certo modo, uma desigualação legislativa, se ela não feriria o princípio da igualdade constitucional. E a segunda, qual seria, de fato, o salto que nós teríamos? É uma pergunta da Téa Beatriz, a primeira pergunta do Éder, Éder Carvalho, a segunda pergunta da Téa Beatriz para você, qualitativamente, qual é, de fato, a diferença entre as vagas na chapa e as vagas nas casas legislativas? Obrigada pelas perguntas, foi excelente mesmo, essa mesa, conjuntas intervenções, né, e vamos ver se eu consigo responder. Eu acho que a pergunta do Éder um pouco já foi respondida pela Edilene, né, mostrando que o princípio da igualdade formal de todos os cidadãos já é contrastado na própria Constituição pela questão da igualdade homens e mulheres, né, esse caminho tem sido construído no mundo inteiro, né, desde que há 30 anos se discute a questão das cotas, né, de superar a igualdade meramente formal para ir para uma igualdade substantiva, né, criar os caminhos, para isso, né, a gente se equilibra para não chegar, né, num congresso que você fosse dizer assim, não, que nem o congresso antigo, né, da França, que cada corpo da sociedade tinha, né, o seu corpo de representantes, né, não é esse o objetivo, mas, de outro lado, a gente tem construído, né, o movimento de mulheres, de negros, tem construído essa necessidade de mostrar que a igualdade não pode ser só formal, né, que a gente tem que criar mecanismos de igualdade substantiva, transitórios, né, eu acho que eles devem ser transitórios até que se possa capacitar a participação de todos, né. Quanto à segunda pergunta da Glaucia, é uma pergunta muito interessante, né, como chega lá na paridade, né, na paridade efetiva. eu acho, assim, que um pouco é todo mundo aqui apontou algum caminho, né, eu diria que, embora, assim, né, concordando um pouco, eu vou, por exemplo, assim, né, eu concordo que a Constituição já dá o apoio, né, legal para que a gente avance nisso, né, concordo em parte com o que disse a Hermelinda sobre as instituições, né, já que elas podem exercer melhor seu papel, né, mas, por outro lado, eu acho que a gente tem que lembrar que só a Constituição e só o fato de existir a instituição não basta, né, as Constituições do Brasil desde 1822 dizem que todo poder emana do povo e seu nome será exercido, né, e o que que falta, quer dizer, falta, eu acho que a organização da sociedade, a organização das mulheres para pressionar, então, não é mendigar que o que a instituição faça cumprir a lei, é exigir, né, e o exemplo da Argentina, que eu estudei um pouco mais, eu acho muito interessante porque lá houve união interpartidária para passar a exigir que o tribunal fizesse cumprir a lei, a lei não nasceu já com sanção, foi por mobilização das mulheres que passaram a exigir o mesmo que foi exigido aqui, que é que não se registrasse lista de candidatos que não cumprisse a lei e se obteve isso, e o mesmo, Daniela, a gente conquistou aqui, aqui desde, me corrijam a Edilene e o Geraldo que acompanham mais o que acontece nos tribunais, mas desde que em 2009 a lei mudou para dizer que em vez de só reservar vagas, você deveria preencher as vagas efetivamente com 30% de mulheres, né, os tribunais passaram a não aceitar mais listas que não cumpram com esse requisito, né, e no entanto, isso é a mesma sanção que tem na Argentina, e no entanto, mesmo assim, a nossa regra não funcionou, por isso que eu digo que eu acho que na nossa regra existe o problema do sistema eleitoral, né, a gente tem um problema de um sistema eleitoral que é mais adverso para implantar, então a gente tem que pensar numa regra mais apropriada para esse sistema eleitoral, né, a reserva de vagas, a parte fato eu tendo a não gostar muito dessa ideia assim, de um corpo mesmo, né, de vagas destinado, né, mas a parte disso, ela tem o problema de ser muito mais difícil de conseguir, né, se conseguiu arrancar 15% em três eleições, né, em 2015, quanto que a gente vai conseguir lá? 308 votos, né, então, passa pela questão do poder, passa pela questão de se organizar, todas as propostas que foram colocadas aqui, né, passam pela questão do poder, e as cotas, né, eu acho que é um dos mecanismos, as cotas no parlamento, né, para impulsionar tudo isso, né, bom, não quero me alongar, né, porque senão não vai dar tempo para as outras falarem. Muito obrigada pela participação. Tem diversas questões, ainda vou ver como eu me organizo, para dividir daqui, ver se a gente ainda conseguiria voltar a um outro bloco, eu creio que não, mas a, a Hermes ainda tem questões aqui, bom, as mulheres no parlamento brasileiro, mesmo sendo minorias, elas representam bem a população, né, ou seja, mesmo em condições desfavoráveis, né, elas têm um bom trabalho no parlamento brasileiro, a segunda, a, é uma pergunta da Sandra, dos seus alunos da Sandra Evenda, eu gostaria de saber se a presença de mais mulheres no Congresso Nacional melhoraria, faria um Congresso Nacional diferente, e dois registros, que não são necessariamente questões, é dizendo que foi importantíssimo, a Hermes ainda, você ter abordado essa dificuldade da mulher negra, em particular, a doutora Edilene já havia falado isso também inicialmente, mas essa dificuldade da mulher negra em particular, para poder se eleger, e da importância do empoderamento da mulher negra, porque ela enfrenta, como todas as mulheres, algumas dificuldades que são comuns, mas enfrenta algumas, algumas dificuldades que são específicas. estão aí as duas questões para você, se, apesar do número, o trabalho, como é o trabalho das mulheres no parlamento, se representam bem, e o que faria de diferente um Congresso Nacional com mais mulheres? Eu acho, primeiro, eu gostaria de, a gente tem, eu não sou daquelas iludidas que acreditam que, inclusive, nessa proposta binária, homem mau, mulher boa, e que as mulheres mudariam o mundo porque elas são boas, não, nós temos mulheres aí, inclusive mulheres no Congresso Nacional, que destruiu várias, várias propostas, mulheres que construíram estratégias de derrubar, como a Joanaína, de derrubar da presidenta Dilma, nós temos aí deputadas federais que foram, votaram contra a questão da permanência do Fundeb, tendo em vista, por exemplo, que a Daniela falava do processo educacional e nós precisamos de financiamento para a educação, então, nós temos modelos de mulheres na política que não são esse exemplo de mulheres que nós queremos seguir, então, só para eximir que a gente acha mudou, colocou as mulheres, ok, não haverá corrupção, eu não sou adepta a essa linha de achar que se eleger mais mulheres a corrupção terminará, porque eu acho que as mulheres têm o direito de exercer sua vida para o bem e para o mal, então, só isso, mas acredito que as mulheres, as poucas mulheres que estão no Congresso, estão nas Assembleias Legislativas, elas têm feito, sim, a diferença, e é interessante, se você pegar alguns estudos, você vai identificar que muitas, a grande maioria das mulheres nas casas legislativas, elas trabalham com uma perspectiva de não autoria, por exemplo, se elas querem apresentar um projeto de extrema relevância para a sociedade, elas não importam de dialogar com uma outra deputada para que ela apresente a proposta e não ficando com a autoria do projeto, que é uma característica, por exemplo, do modelo político masculino, então, as mulheres tendem a trabalhar mais coletivamente, até porque o ambiente machista engolem elas muito, eu estou falando, por exemplo, que o grande exemplo para mim tem sido as mulheres negras, porque as mulheres negras vêm com outro tipo de modelo, um modelo totalmente diferente, por exemplo, com o exemplo da Gabinetona, que está ali com a deputada Áurea Carolina e a Thalíria Petrone, como nós temos aqui na cidade de Belo Horizonte, onde as vereadoras trabalham em formato coletivo, quer dizer, terminando com essa proposta de uma política individualista, porque aí sim combate aquilo que a Ana falava da política carreirista, aí eu acho que as mulheres estão trazendo um outro modelo, política precisa ser de mudança, e quem quer carreira tem que fazer carreira em profissão, política não pode ser profissão, e as mulheres vêm com esse modelo que não é estabelecer a política como carreira, mas a política como um exemplo de serviço à comunidade. E aí, só um pouquinho no que a Ana fala, quando eu ainda digo que as instituições têm que cumprir o seu papel, e se as instituições cumprirem o seu papel, mesmo o modelo ruim nosso de cotas, ainda vai ser melhor, porque, imagina se, nós temos que disputar a eleição, nós temos que cuidar da casa, nós temos que cuidar do menino, e ainda vai ficar só sobre a nossa responsabilidade a fiscalização, então, assim, é uma carga muito pesada para as mulheres, não podemos dizer que quem tem que fiscalizar cumprimento de cotas são as mulheres, não, quem tem exigir cumprimento de cotas é a sociedade brasileira, se a sociedade brasileira quer ser uma sociedade representativa, democrática, e exercer a sua democracia, não pode jogar na cota única e exclusivamente, de nós mulheres essa pressão, porque a ida nossa para a política não é só para o nosso benefício próprio, então, não pode ficar essa carga só para a gente. Os questionamentos aqui estão escorrendo todo o tempo, mas aqui, Daniela, duas perguntas, algumas questões aqui, eu vou condensá-las aqui. Cléo Rodríguez, José São Paulo, fala que as mulheres precisam ocupar mais espaços e fazer de todos os espaços em que estiverem presentes uma discussão dessa natureza, e ela apresenta uma questão específica, se a visibilidade das mulheres, a visibilidade das mulheres em cargos públicos na política, se isso tem um efeito positivo, na sua opinião, no imaginário das meninas, na medida em que vão crescendo e vendo mulheres ocupando cargos na política. ainda uma questão aqui, apresentada também pela Cléo, pela Jane, pelo Ronaldo, no sentido de o que os partidos, se os partidos políticos deveriam esperar, se essa medida em relação à presença das mulheres na direção partidária, já não deveria ser algo natural nos partidos políticos, que afinal fazem parte do processo democrático. De certo modo, você já abordou essa questão. Nós estamos, acertamos aqui de um pouco mais até os 16h43. Eu consulto a equipe do Seaforce, ainda seria possível a gente encerrar definitivamente as 16h50, porque aí a Daniela faz essa abordagem, haveriam outras questões aqui, inclusive, para todas as conferencistas, mas a gente não consegue responder mais. Então, você faz abordagem sobre as suas questões, Daniela, e em seguida a gente faz uma rodada com as considerações de cada uma de vocês. Bom, há uma dificuldade aí da doutora Edilene em prosseguir em relação ao tempo, talvez a gente pudesse te dar a palavra, você faria as suas considerações finais, doutora Edilene, em seguida, a gente retoma com a doutora Daniela, e aí a gente prossegue com cada um fazendo as suas considerações finais, pode ser? Claro, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que debates como esse, conversas como essas, é que me animam e nos animam a prosseguir nessa luta, que de fato, Hermelinda tem razão, não é uma luta das mulheres, é uma luta da sociedade brasileira, é uma luta de quem espera que o mundo seja um lugar um pouco melhor para que todas e todos vivam, mas nós precisamos invertir na educação das pessoas, em particular, nós precisamos investir no imaginário, nós precisamos dar visibilidade às mulheres para que as crianças, não só as meninas, também os meninos, compreendam que o mundo é vasto e cabe todos e todas, nós não admitimos a exclusão, nós não coadunamos com a violência e nós queremos apenas que o mundo da vida que cabe todo mundo seja compartilhado conosco, é isso, na política também, na nossa casa também, em todos os lugares públicos e privados em que circularmos, nós não aceitamos a violência contra a mulher, na política nós não admitimos a violência política contra as mulheres, aliás, um outro aspecto importante a ser estudado e discutido aqui, e eu espero inclusive que numa outra oportunidade nós possamos debater sobre violência política contra as mulheres, como eu tenho observado nas redes sociais, com o cancelamento de reputações femininas e principalmente no parlamento, onde as mulheres estão, mas não necessariamente são. Muito obrigada às minhas colegas de debate, ao doutor Geraldo, ao Cefó, e eu espero voltar aqui numa outra oportunidade. Até mais e com licença, me perdoem, eu em outra oportunidade quero ver a todos e todas. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora. Daniela, então, ficava com você e as questões que foram colocadas, em seguida a gente retorna para as considerações de ela. Obrigada, Geraldo. Olha, em relação a ser um símbolo para outras mulheres, a ser o que a gente chama em inglês em role model para outras mulheres e meninas, sim. Esse é um dos efeitos do aumento da participação das mulheres em qualquer cargo de decisão, não só na política, mas também no judiciário, também em outros cargos, órgãos de governo. Então, isso é chamado, isso é um argumento simbólico que a gente fala, ser um role model, que é o que a gente chama em inglês para outras mulheres e meninas. Isso sim tem um papel em conjunto com outros argumentos do qual o principal é o argumento de justiça, pela participação das mulheres à igualdade. Mas eu também queria lembrar que a gente também tem que ter atenção e cuidado porque isso, às vezes, é usado de uma forma contrária aos interesses das mulheres, que é o quê? É aquela representação tokenista. E aí é dizer, não, mas eu já tenho uma mulher, eu já tenho uma secretária, eu já tenho uma ministra, então eu já tenho aqui o exemplo para as mulheres e meninas de todo o Brasil e não é isso que a gente quer. Não é apenas aquela representante tokenista, aquele token, aquela mulher que está lá sozinha, que não tem influência, que não tem poder de influência algum sobre os seus colegas e não tem influência nenhuma na decisão. E a gente não quer esse modelo por conta de um conceito que eu acho legal, aí tem muito estudante assistindo a gente, um conceito que a gente chama de massa crítica ou critical mass em inglês, que é essa ideia de que você precisa de um percentual mínimo, uma massa mínima de mulheres para que possa ter um efeito decisório, para que possa ter uma influência no processo decisório. E é daí que vem a ideia de que a igualdade de gênero, que é onde a gente quer chegar, tem que variar entre 40% e 60% em qualquer órgão de decisão. Então, a gente não quer ter uma, a gente quer ter paridade, ter igualdade, e no mínimo 40% de representação. Olha, agradeço a todas, agradeço por essa tarde maravilhosa, foi ótimo ouvir as colegas, as palestrantes, as contribuições de vocês, as perguntas também foram excelentes, agradeço demais a oportunidade, aproveito para fazer minhas considerações finais, mandando um abraço para todos. Boa tarde. Obrigado, doutora Neliela, o prazer foi todo nosso, de fato foi uma tarde agradabilíssima, eu já passo imediatamente para a Irmelinda e para a doutora Irmelinda e a doutora Ana Luísa, e em seguida eu já vou para as considerações finais por causa do nosso tempo, então, no máximo aí um minuto para cada uma para as suas considerações finais, é uma pena porque nós ainda temos diversos questionamentos aqui que não teremos condição de tratar, e Irmelinda, Ana Luísa, primeiro, e em seguida Irmelinda, nós encerramos aqui. Eu me somo às colegas que já falaram, foi realmente muito interessante participar de um debate assim, de ver de diversos ângulos, o ângulo da mulher negra, importante também, pensar nas cotas desse ângulo, as contribuições de dados, que a Daniela trouxe, propostas interessantes para a gente pensar no legislativo, enfim, espero que outros eventos como esse, as perguntas também foram interessantes, ajudaram a gente a desenvolver outros aspectos, para mim foi muito enriquecedor participar desse debate, obrigada e um abraço a todos. Eu também quero agradecer o convite para estar aqui debatendo com vocês e gostaria de, inclusive, aproveitar esse momento para fazer uma provocação para quem organizou o congresso, a CFOF, de fato, se fosse possível constituir um observatório ou qual é o modelo que se poderia pensar de monitoramento das eleições esse ano, da aplicação das cotas partidárias, do tempo de televisão e das cotas do fundo partidário. Eu acho que nós precisamos estabelecer estratégias para entender como as eleições estão sendo dadas e, principalmente, no ano pós-pandemia ou no meio da pandemia, vai acontecer uma eleição no Brasil. Então, que a gente pudesse escolher alguns estados brasileiros para criar um observatório de monitoramento de como está sendo aplicada essa cota do fundo partidário, do tempo de televisão e das cotas de vagas de representantes nas chapas. Então, gostaria muito de estabelecer isso como terminar essa minha participação como uma provocação, dado que sou como você começou. Sou uma mulher não branca de 50 anos, cabelos que estão agora voltando a ser encaracolados, feminista e que estou na luta por isso que fiz alguns contrapontos a Ana porque nós feministas estamos, Ana, a gente está na luta 24 horas para ganhar e para não perder aquilo que a gente ganhou. Então, não pode ficar só nas nossas costas todo esse processo. Três coisas rapidamente aqui para o encerramento. A Juliana Werneck é a nossa diretora do SACOR, cumprimento a todos vocês e agradece a presença, dizendo que foi muito enriquecedor o debate de hoje, como anterior. Quero dizer que essa live fica presente em caráter permanente no canal do SACOR no YouTube e qualquer pessoa pode acessar, ou seja, vocês que participaram podem compartilhar com seus amigos para que também assistam e encaminhem essa nossa conversa tão enriquecedora na tarde de hoje. E, por fim, em nome do SACOR, da Constituição Legislativa, da Câmara dos Deputados, eu agradeço a presença aqui da doutora Edilene, que já nos deixou, da colega e doutora Ana Lúcia Bax, da doutora Melinda e da doutora Daniela, dizendo que a contribuição que vocês trouxeram é importantíssima para a democracia brasileira, para a Câmara dos Deputados, enfim, para o povo brasileiro. Um grande abraço, muito obrigado e a nossa jornada de debates eleitorais continua, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado.